Música Em reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador José Eliton recebeu os representantes de entidades empresariais para discutir concessão de benefícios. De acordo com Otávio Laje de Siqueira, as questões discutidas podem trazer resultados significativos para a indústria goiana. A gente mostra perdas e ganhos, né? Às vezes o Estado tem uma visão de ganho e na realidade ele vai perder. Perde investimento, perde geração de empregos, perde novas empresas que aqui podem vir a investir e isso é ruim para o Estado. Então a gente mostra com números, né? E essas avaliações técnicas que são feitas, às vezes a gente consegue justificar, às vezes o governo consegue se justificar e tudo fica bom. Esse entendimento é importante quando você reúne todos os empresários, reúne toda a equipe de governo, os assuntos são agilizados, são dados retornos rapidamente e isso faz com que as coisas aconteçam com mais agilidade. Dentre os benefícios concedidos estão a remissão das multas de guia de trânsito animal, mais conhecida como GTA, termo de transferência animal, TTA, isenção da cobrança do DFAO para empresas que faturam até 360 mil por ano e a discussão da exclusão da cobrança do DFAO nas aquisições de matérias-primas oriundas de outros Estados, que são utilizadas nos processos industriais. Nós entendemos que há uma série de questões que precisam serem avaliadas, então nós estamos analisando caso a caso, aquele pequeno produtor que transporta um animal de A para B especificamente, uma fazenda de A para B, ele está sendo tratado de modo diferente, aquele outro que eventualmente estava com o processo de sonegação terá o rigor da lei. Questionado sobre o impacto que estes benefícios podem gerar aos cofres do Estado, o secretário da Fazenda argumentou que se trata de investimento. Nós estamos tratando de um setor que gera milhares de emprego, um setor da mic pequena empresa que fatura até 360 mil reais e que o DFAO, de certa maneira, ele acaba gerando um custo adicional às mic pequenas empresas. Então, certamente, essa medida que está sendo adotada hoje, ela vem para dar um fôlego a mais para esse setor, para incrementar o processo de produção, para que elas possam continuar gerando emprego e renda. DFAO, DFAO, DFAO DFAO, 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 D